Então gente, lá na mansão, em um papo agora pela tarde, Breno, ele alertou Ideu sobre Abu e mandou tomar cuidado com ele. Os dois estavam conversando e aí Breno disse assim, cuidado com o que você fala com esse menino, porque ele vai levar tudo para o Haddad. Ideu disse, sim, eu entendo. E aí Breno segue dizendo, sabe o que eu estava pensando? Uma coisa que eu observei muito, dois nomes hoje para destabilizar, tanto o Fê. Ideu disse, não, eu não acho o Fê, tanto que ele é um Maria Mole, ele faz tudo o que o Haddad faz. E Breno diz, é, ele é puxa-saco do Haddad. Eu observaria dois nomes para o jogo, Fê e infelizmente eu observaria a Dona Genine. E aí gente, vocês concordam com o Breno que o Fê, ele é puxa-saco do Haddad e que o Ideu tem que tomar cuidado com o Abu, por conta que ele conta tudo para o Haddad? Deixa aqui no comentário a tua opinião e até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.